Música Ministério Público promove crime rua Barguido na Rua Nulo Ressinghito nebe envolve caso assalto malo irradare. Tribunal Distrital de segunda semana continuou ao julgamento do primeiro interrogatório Barguido na Rua Nulo Ressinghito inclui feto Ida relaciono ao caso ataca malo entre arte ritual 77 no persaudar ansete a raritrate e na REC aldeia Fatunaba, Sokudare. Posto administrativo Veracruz, município dili, nebe resulta jovem Ida la convida. Ia processo primeiro interrogatório, Ministério Público nebe representa o procurador Domingos Barreto promove arguiducir o crime homensíduo simples nebe previsto i artigo atus Ida tolo Nulo Ressinghito whose Código Penal Timor-Leste nian no crime arma branca whose Lei nº 5 Barguido na Rua Nulo Ressinghito. Ia primeira fase ne, Tribunal Distrital Lidi consegue roana on declaração whose arguido na Rua Nulo Ressinghito enquanto a Rua Nulo Ressinghito na Rua Nulo Ressinghito na Rua Nulo Ressinghito, antes de arguido na Rua Nulo Ressinghito, submeta-se para comando município dili o de halo identificação. Na investigação, ha foi indetente e aceler a penitência de município dili durante o Rua Nulo Ressinghito. Ilarguismão, Tomeda Silva, Jemen.